Uma postagem dedicada às Cidinhas, Andinhas, Leninha, Dorinha, Anitta, Clarinha, Tutuca, uma variedade de bonecas que são, vamos dizer assim, semelhantes, mas diferenciando os olhos de dormir, olhos pintados para a esquerda e para a direita, diferenciando o tamanho. E agora, a enfermeirinha, tem os olhinhos virados para a lateral, a leninha, tem os olhos virados para, seria, peraí, para o lado, para a esquerda, para a esquerda, leninha, leninha, leninha e uma leninha na praia, olha aqui, então a leninha, aqui nós temos Andinha, essa parece, essa é uma tutuca, essa ainda eu não sei o nome, vou ter que procurar no catálogo, continuar aqui, essa é a Cidinha, uma turma de Cidinha aqui, olha, tem uma Cidinha na caixa, olha, a Cidinha, olha, a Cidinha, olha, a Cidinha, olha, tem uma Cidinha, aqui nós temos a Clarinha, tem fora da caixa, dá para ver bem, a Clarinha, tem olhos de dormir, a caixa, outra Clarinha, com os olhos de dormir, aqui nós temos a Anitta, outra Anitta e aqui a Dorinha, vou fazer uma geral aqui. E essa... A Jane colocou aqui o catálogo, a Jane, Jane, a Jane colocou então essa daqui, a enfermeirinha, que é a Verinha, Verinha, mas com a roupa de enfermeira. Ó, os olhos, né, olhos pentanos, aqui nós já temos a Clarinha no catálogo, Dorinha, a Dorinha tá até aqui do lado, ó, para quem queira conhecer a Dorinha, a Dorinha é essa boneca aqui, ó, ó, ela tem olhos de dormir, Dorinha. A Clarinha é essa boneca aqui. Deixa eu tirar de fora. 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 Deixa eu tirar por gentileza. Ó, mas tem outra aqui, eu não preciso, tem outra. Ó, também olhos de dormir, tá? Aí, ó. Essas bonecas são de 1979,80. Boa! Aí sim, hein? Aí já vem pra outra. Aqui, ó, a Clarinha. Nesse mesmo catálogo ainda, a Tutuca e a Maria. A Kitty, nenenzinho, tá? Olha a Dorinha na caixa, lacrada. Tá aqui da... Tô aqui na loja Collecting Toys com a Jane. E aqui do catálogo, aquela aqui no catálogo. E o ano específico, aqui ó, 1978 e 79. E aí, ó. 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 E aí, ó.